O item de número 2 é o processo RT 8.500-2183-2014-05 e ajusta a refernal de 2014 das centrais elétricas do Pará, SA, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2014. Diretor-relator, doutor Reive Barros. A CELPA atende cerca de 2 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 2,3 bilhões. No processo de reajuste tarifário anual de 2013, as tarifas da CELPA foram, em média, repulsionadas em 7,35%, sendo 6,98% referente ao reajuste tarifário anual econômico e 0,37% relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na resolução nº 1.578, de 2013. Em 12 de maio, fui sorteado como relator de reajuste tarifário anual de 2014 da CELPA. Em 7 de julho de 2014, a distribuidora encaminhou a NEL seu cálculo do reajuste tarifário anual, que resultou em 37,07%, sendo 26,18% relativo ao cálculo econômico e 10,89% referente aos componentes financeiros, conforme Carta CE Regulação nº 177, de 2014, protocolada em 7 de julho de 2014, que foi complementada por meio da Carta CE Regulação nº 198, de 2014, em 21 de julho de 2014. Em 30 de julho de 2014, a SRE, por meio da nota técnica 244, consolidou o cálculo do reajuste tarifário de 2014 da CELPA, é o relatório. Como já houve manifestação da Procuradoria, nós vamos direto para a fundamentação. De acordo com a nota técnica 244 da SRE, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária a partir de 7 de agosto de 2014, ilustrado na tabela 1, será de 34,96%, dos quais 26,14% corresponde ao cálculo econômico e 9,79% aos componentes financeiros a serem considerados nos próximos 12 meses e menos 0,97% do efeito da retirada do efeito financeiro que foram colocados no processo tarifário anterior. Na tabela 1, nós apresentamos a variação tarifária para os consumidores de alta tensão, que corresponde a 36,41%, para os consumidores de 36,41%, para os consumidores de baixa tensão, 34,34%, corresponde a um efeito tarifário médio de 34,96%. A tabela 2 apresenta os índices de custo que conduziram o efeito médio com a respectiva variação do IRT 2013 e o atual reajuste e a participação percentual dos índices dos custos correspondentes da parcela A e da parcela B. No caso da CELPA, nós destacamos o índice de descontratação da empresa, o que levou a uma variação da compra de energia do ano anterior para o ciclo atual da ordem de 40,37%, um valor evidentemente elevadíssimo. Isso tem um impacto na participação do reajuste em 20,15%. Isso corresponde a parcelar um valor de 24,53% quando se acrescenta o CVA da energia. Então, significa dizer o seguinte, só dos valores de compra de energia, o impacto no índice tarifário corresponde a 24,51%. Quando se introduz as componentes financeiros, também de processamento de energia comprada, valor considerado elevado de 7,2%, e no final, dá um total de componentes financeiros de 9,79%, quando se retura o efeito financeiro do ano anterior, que foi menos de 0,97%. Isso finaliza, há um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 34,96%. Na tabela 3, nós apresentamos os valores da compra de energia por tipo de contrato. E aí percebemos, em relação ao montante, um acréscimo substancial em relação ao CCR por disponibilidade no processo anterior, que foi de 22,36% e o processo atual 272,06 MWh. Isso corresponde a uma variação de mais de mil e poucos por cento. Com relação ao CCR por quantidade, também tem uma variação de 9,8% em relação ao anterior, mas o que nós verificamos é um custo unitário percentual relativamente elevado, uma vez que sai de 112,93% do ano anterior para o ano em curso de 191,31%. O que realmente tem uma influência muito grande foi os novos CCR por disponibilidade, que, no caso aí, o terceiro item, um montante de 1.898,077, um acréscimo de 16,8%, quer dizer, um acréscimo relativamente considerável, mas o mais importante nesse processo foi a variação de 186,92% para 254,54%. Isso corresponde a uma variação de 36,2%. Quando você vai para madeira, é um valor relativamente do montante, é uma variação grande, mas do ponto de vista de valor, o valor relativamente pequeno, considerado com os anteriores, uma vez que nós saímos de 99,59% para 107,27%. E aí eu vou colocar as alegações, ou pelo menos as observações feitas pelo diretor André nas reuniões anteriores, onde ele enaltece aí os custos das energias provenientes de geração hidráulica, onde há uma variação relativamente pequena comparado com os efeitos produzidos pela geração térmica. No final, nós temos uma variação considerável, do ponto de vista de custo unitário percentual, de 157,80%, que dá um valor ponderado de 155,23%, que corresponde à variação de 43,02%. Para a atualização da tabela B, considerou-se a variação acumulada do IGP-M de 5,87%, quando subtraída do fator X de 1,96%, isso referente ao período de agosto de 2013 a julho de 2014, representou para a parcela B um valor de 1,61% na composição do IRT. A metodologia definida do submódulo 2,5% do PRO-RETE, a definição do fator X envolve também o componente de qualidade, determinado a cada momento de cada registro de fara anual, para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. Esse componente é calculado a partir da avaliação de indicadores de DECFEC, apurados nos últimos dois anos disponíveis. E aí, o fator X, ele é apresentado na tabela seguinte, que é a tabela 4, os valores do IGP-M, os valores do IPCA, componente PID, e no final, quando se subtrave do IGP-M, resultou um fator X de 1,96%. No que diz respeito aos componentes financeiros, na tabela 5, são apresentados os componentes financeiros, principalmente no CVA em processamento, na energia setorial comprada, mas a síntese que nós fazemos aqui é que a soma da participação de todos os componentes financeiros, incluindo subvenção, compensação, garantia financeira, etc., chega a um valor de 9,79%. No gráfico, 1 apresenta a avaliação tarifária residencial da tarifa do período 2007-2014, também a trajetória comparada com o IPCA e com o IGP-M. Quanto à subvenção da CDE para desconto tarifário, nos termos de inciso 7º, art. 3º da Lei nº 10.468, regulamentada pelo Decreto nº 7.991, a CDE, além de sua dematinalidade, deve custear o desconto de incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários do serviço público, de desconto de energia, geradores, consumidores, desconto incentivada, serviço de irrigação, agricultura, horário artificial, serviço público de água, esgoto e saneamento, distribuidoras com mercado próprio, inferior a 500 de gote, hora, ano, classe rural, subclasse, etc. Assim, a Eletrobras deverá repassar a CELPA em valor mensal no período de agosto de 2014 a julho de 2015 até o décimo dia último mês subsequente, um valor correspondente a R$ 3.066.969, que contempla o ajuste referente às diferenças entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 2013 e a julho de 2014, bem como previsão para o período de agosto de 2014 a julho de 2015, conforme a tabela abaixo. Quanto à subvenção da CDE para redução da tarifa equilibrada nos termos do inciso 7 do artigo 13 da lei 10.438, com redação dada pela lei 12.839, de 2013, conforme dispõe o decreto 7.891, de 23 de janeiro de 2013, a CDE deve prover recursos a compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração da energia elétrica, com vista a segurar o equilíbrio da redução das tarifas dos concessionários de distribuição. Isso tudo preconizado no artigo 1º do parágrafo 2º da lei 12.783, de 2013. Por isso, no atual processo tarifário-acelpo foi mantido o mesmo valor anual da subvenção da CDE estabelecido na sua revisão extraordinária em 2013, que corresponde a um total de menos 20.956,306, de 32 centavos. De modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro contratual da distribuidora, a redução equilibrada das tarifas e a moda da tarifária, esse modo deverá ser repassado pela Eletrobras da Celpa a partir da competência de agosto de 2014, o valor mensal de R$ 1.746.358,86. Quanto ao cálculo da exposição involuntária de 2013, cabe ressaltar que a Celpa solicitou que não fosse considerada a regra da participação do MCSD como máximo esforço devido ao Leilão A de Energia Existente, 2013, ocorrer após a declaração do MCSD. No entanto, na época da declaração do MCSD, de fevereiro de 2013, a distribuidora já tinha uma informação a respeito do nível de exposição conhecido a partir da publicação da Resolução 1410, que foi feita em 24 de 2013. Além disso, caso a distribuidora tivesse adquirido toda a energia necessária do MCSD, o mesmo seria abatido do montante de reposição, conforme estabelece o artigo 3º da Resolução 421. Além disso, a distribuidora preiteou os componentes financeiros referentes ao encargo de conexão em onça-puma, sossego de R$ 458.223,89, e a previsão para a exposição do mercado de curto prazo de 2014. Para o caso do encargo de conexão na subestação onça-puma, a CELPA informou que esse encargo era pago à Vale do Rio Doce, que é responsável pelas instalações de conexão até o ponto Carajás 220KV na rede básica. Além disso, a distribuidora contratava acesso provisório à rede básica nesse ponto com o ONS. A SRE analisou o contrato de conexão assinado entre a CELPA e a Vale, tendo verificado que esse contrato foi encerrado em novembro de 2011, conforme a cláusula quinta do mesmo. Outro sim, o montante de uso do sistema de transmissão do ponto Carajás 230 foi descontratado pela distribuidora junto ao ONS, conforme informado pela SRT na nota técnica 208 de 2014, emitida em 17 de junho de 2014. Assim, não é pertinente considerar esse encargo no cálculo do reajuste, já que não existe custos envolvidos. Quanto ao pedido de inclusão da previsão para exposição no mercado de curto prazo referente ao ano 2014, há impedimento na Resolução Normativa 255-2007, no artigo 6º do parágrafo 1, que determina que, nos processos tarifários realizados no ano 2014, não deverá ser considerado o repasse de custos estimado do que trata o inciso 2. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.0028.03.2014, dígito 15, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo de, primeiro, homologar o reajuste anual das tarifas da CELPA a partir de 7 de agosto de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 34,96%, sendo 36,41% para os conectados em alta tensão e de 34,34% para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de energia e as tarifas de distribuição aplicadas aos consumidores usuários da CELPA, estabelecer a receita anual referente às instalações de transmissão classificadas, como dito, de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual de encargo do serviço do sistema, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CELPA no período de competência de agosto de 2014 a julho de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente para fins de custejo dos subsídios retirados da estrutura e, finalmente, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da CELPA em relação ao período de agosto de 2014 a julho de 2015 referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessões de distribuição, é o voto. Em discussão, aqui na mesma linha do processo da Excelsa, o grande impacto aqui é em função do aumento do custo da energia. Dá para ver no gráfico do item 9 que ainda bem que a CELPA tinha um mix baixo, eu acho que um dos mais baixos, anterior a esse reajuste, 108, mas ela teve aumento de 43% no mix, no custo médio da energia, que, na verdade, impacta lá na tabela do item 8, impacta no IRT 20, pontos percentuais, mas se somado, como o doutor Reiv destacou, a questão da CVA, da energia comprada, de 7,20, e aqui também somaria esse repasse de sobrecontratação de energia, resolução 255 também, a custo de energia, quer dizer, somando esses três itens, dá algo em torno de 30 pontos percentuais, do total dos 34, 35, arredondando aqui. Então, de novo, nesse caso aqui, é realmente o alto custo de energia em função da substituição dos contratos, e no caso da CELPA, um crescimento importante da carga aqui também, foi um aumento que foi atendido por esse contrato de energia também mais caro, esse mix tão mais alto aí, então, além do aumento do valor da energia, que houve um aumento do volume também, em função do aumento da carga, que impactou de maneira muito significativa esse reajuste da CELPA, e realmente vai para um patamar da tarifa muito alto. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica, a teoria decidiu, então, por homologar o reajuste anual das tarifas da CELPA, a partir de 7 de agosto de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 34,96%, sendo 36,41% para os consumidores conectados em alta tensão, e de 34,34% para os conectados em baixa tensão. fixar as tarifas de energia e de uso do sistema, estabelecer a receita anual referente à instalação de transmissão, basicado como dite, de uso exclusivo, aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CELPA, no período de competência de agosto de 2014 a julho de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente, para fim de custeio dos subsídios tarifários da estrutura tarifária, retirado da estrutura tarifária, e homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CELPA, em relação ao período de agosto de 2014 a julho de 2015, referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição. Próximo dia.